E pessoal, hoje é uma coisinha interessante aqui dos W Guys. Vocês já tão vendo que eu tô com a skin aqui do brasileiro, né meu amigo? O camisa 10 aqui, jogador de futebol, uma arma no céu. Hoje, meus amigos, vai ser proibido tocar nas cores da bandeira do Brasil. E pra isso, nós vamos utilizar as cores aqui do Brasil na roleta, pessoal. O que cair aqui, a gente não pode tocar de começo. Espero que venha uma cor fácil, né? E meu Deus do céu, véi. Vai vir a cor amarela, é isso mesmo? Não acredito, logo de começo vai vir ela? Ah, não, tô brincadeira, véi. Veio a cor amarela. E pra facilitar esse desafio, eu coloquei uma skin amarela pra gente jogar, mano. Pra eu lembrar que eu não posso tocar. E nossa, mano, veio um mapa com muito, mas muito amarelo, véi. Ai, meu Deus do céu. Tá, vou vir pelo laranja, vou pular pra cá. Ai, nossa, aqui vai ser difícil. Nossa, mas eu vou ter que passar por essas partezinhas, beleza, mano? Passei. Tranquilo, se eu passar pelo cinza, na teoria eu não encosto no amarelo. Então tá perfeito. E muitas pessoas vão achar que essa skin não é amarela, mas é, meus amigos. Nem vai falar que é dourado, porque, véi, isso daqui é amarelo e não tem outra, tá ligado? Bora passar pelo cinza de boassa. Não pode ir pelo meio, né? Porque vocês já sabem, véi. Eita, mano, aqui tem amarelo. Vou ter que passar por esse cinza, véi. Ai, nossa, o cara encostou em mim, véi. É o meu filho. Nossa, como é que eu passo aqui, pessoal? Isso daqui é laranja, né, mano? Na teoria isso daqui não é amarelo, não. Pra mim é laranja. Eu vou até passar por aqui. Olha a coisa linda de se ver, meu amigo, tambo junto. E, nossa, pessoal, veio de tambo só. Porque, por favor, que eu não tenha nascido no time amarelo. Por favor mesmo, hein? Ok, pessoal, eu nasci no time azul. Eu não posso encostar nem no campo deles, que é amarelo. Também não posso encostar nos jogadores, que são amarelos, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ainda bem que não tinha ninguém amarelo por aqui, né, cara? Não pode encostar. Ai, meu Deus do céu, véi. E o pior é que eu não posso nem defender a bola. Porque... Ai, nossa, mano, será que eu encostei, véi? Cara, eu não faço a mínima ideia se eu encostei naquele dinâmetro. Ele tá tentando me dar rasteira, cara. Se ele me der uma rasteirinha, já era, véi. Por que que tu quer tanto me dar rasteira, cara? Eu não posso encostar em você, meu filho. Ai, nossa, mano, quase que eu encosto no povo. Tu é doido, mano. Eu dei uma rasteira muito mal ali. E o cara ainda quer me encostar, mano. Não sei por que ele quer tanto, né, cara? Mas, beleza, mano. A gente já vai tirar aqui uma bola do gol. A gente não pode deixar com que eles... Ai, 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 ai. Eita, quase que eu encosto. Nossa, mano, eles já marcaram o gol, véi. Complicou. Não, cara. Nossa, que desafio difícil, mano. Se eu pudesse, pelo menos, encostar neles. Mas eu não posso, socorro, véi. Eu tô com muito medo, mano. Não pode, quase, cara. Nossa, véi, aqui... Ah, não, não. Ah, velho, você tá de brincadeira. Eu encostei aqui, véi. Aqui era amarelo, cara. Nossa, o primeiro mapa, pessoal, já deu ruim. Infelizmente, eu encostei no amarelo. E bora pra próxima cor, hein? Eu espero que seja uma cor fácil, na moral. Que não venha um azul. Porque se vier, já era, mano. Complicou pra nós. Ih, vai cair no branco, é isso mesmo? Ou vai cair no amarelo de novo. Branco, 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 branco. Meu branco, véi, tamo junto. E para o desafio de não encostar no branco, eu coloquei uma skin muito bacana, cara. A skin do Fantasminha, velho. Agora eu tô lembrado, mano. Não pode encostar no branco. E beleza, aqui nesse mapa, eu acho que não tem branco, cara. Eu não faço a mínima ideia. Acho que só vai ter lá pra final. Onde vai ter, tipo, a linha de chegada, tá ligado? Aí sim, eu não vou poder encostar lá, velho. Mas bora que bora que a gente não pode vacilar, mano. Se a gente vacilar um pouquinho, acabou o nosso desafio, beleza? Tamo passando por aqui, perfeitinho e tranquilo, cara. Conseguimos classificar, mas bem aqui, velho, nessa linha de chegada, tem o branco, velho. Esse branco com o preto. Tem que tomar cuidado, velho. Ó o carinha fazendo o emote, olha só, mano. Eu tomo pra você aqui, ó. Que isso, gato? Tira esse roxo. Eu encostei sem querer, mano. Em minha defesa, pessoal, eu não podia fazer nada ali. Os carinhas me empurraram. Valeu não, gente. E olha, tomo aqui no Laser Tracer e nesse mapa não tem nenhum branco pra gente encostar. A não ser no laser. Olha só, no laser tem tipo um branco com vermelho. Então a gente não pode encostar nos lasers, pessoal. É meio que, né? Meio que já é o objetivo do mapa. Então a única coisa que a gente vai tentar fazer é eliminar o povo. Tipo, sei lá, esse carinha aqui eu posso tentar fazer alguma coisa com ele. O gatinho eu vou deixar passar, mano. Mas esse carinha aqui, ó, vai se eliminar. Coitado dele, velho. Tadinho, mano. Oh my God. Bora tentar eliminar mais alguém. Esse carinha, esse carinha, esse carinha, esse carinha. Nossa. Coitado, velho. Não conseguiu nem reagir. Essa galinha, essa galinha. Bora, bora. Ah, velho. A galinha não foi pega. Caramba, eu queria muito que a galinha tivesse sido pega. Chega mais, chega mais. Uh, quase esqueletinho. Só acho que não tem ninguém com soco, nem com rasteira, mano, pra me eliminar. Opa, Shogun. Tudo bom? Nossa, mano. Que carma, velho. Ave Maria. Tá vendo, meus amores? Porque é pra ser mais humilde nas partidas. Ave Maria. Agora só tem verde e azul na nossa querida roleta. Bora ver o que vai vir agora. Ih, veio um verde. Interessante, mano. O verdezinho é bom. E pra esse desafio, eu coloquei uma skin especial, mano. Literalmente a skin do Samurai Verde. Agora sim, eu lembro que não é pra encostar no verdezinho. Oh my God. Oi, pessoal. Eu fui desclassificado com laser na última partida. Não foi, cara? Isso quer dizer que eu perdi também o desafio da cor branca, velho. Porque literalmente eu encostei no laser. Nossa, velho. Ah, mano. Fazer o quê, né? Bora ver se a gente também completa esse desafio do verdezinho aqui nessa partida. A gente não pode encostar no verdezinho de qualquer mapa, cara. Bora lá, meus amigos. Espero que não venha o Jungle Rain. Meu Deus do céu, eu já caí aqui, velho. Meu pai não tá muito profissional das burlas, não, filho. É o barba do céu. Calma por aqui, tranquilinho. Trilho de boa. Aqui não tem nenhum verde, então é só ficar tranquilo. E agora... Ah, meu filho, por que que tu me deu uma rasteira? Eu não fiz nada contigo. Ah, Maria, velho. Oh, mas tudo bem, meus amigos. Bora classificar. Pra tentar me dar soco, meu filho. Seja mais humilde aí, pelo amor de Deus. Bora que bora. Haha. Ah, não. Tu tá de brincadeira, jogo. Tu não mandou uma dessa. Por favor, que eu tenha nascido no branco. Ah, não, cara. Vai rápido, vai rápido. Antes de começar a pula e fica no branco. Perfeito, velho. Mano, eu vou ter que ficar aqui no branco. Eu não posso sair daqui, cara. Nossa, como é que eu vou sobreviver essa partida? Como é que eu vou classificar nessa partida que é cheia de verde, velho? Nossa, eu vou ter que me movimentar só por aqui, velho. Eu não posso fazer nada. Oh, meu amigo dragão. Ai, nossa, velho. Sorte que ele não jogou nada. Eu não posso sair daqui, velho. Eu não posso sair do branco, cara. Esse dragão quer me dar um soco, mano, que eu tô ligado. Sai daqui, velho. Sai daqui, cara. Não, não. Tá vindo bola também pra cima de mim, velho. O dragãozinho quer vir. Ai, meu Deus do céu, velho. Por favor, dragão. Não me atinja, velho. A gente tá ganhando, pessoal. Eu posso ganhar se eu ficar aqui. Esse dragão não pode me atingir, não, mano. Eu não posso sair daqui, meu Deus. Ai, ai, ele tá me empurrando, velho. Ele sabe que é o desafio de não tocar no verde. Ai, eu quase saí do branco. Socorro, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, sai daqui, dragão. Qual foi, velho? Isso daí foi mancada, dragãozinho. Ave Maria, velho. Eu só pode nem ficar sem encostar no verde. Qual foi, cara? Nossa, mano, mas a gente ainda tá ganhando. Tudo bem. Sai daqui, dragão. Oxi, velho. Ave Maria. Deixa eu ficar no meu verdinho, que depois tu me atrapalha. Espero que na final venha alguma coisa, tipo, boa pra gente jogar. Mano, quase que eu encosto de novo. Mano, se eu encostar mais uma vez, eu saio de cima. Não, não, valeu, velho. Me atrapalhou, pessoal. Qual foi, cara? Nossa, 9 a 0, pessoal. Ô, meu amigo, para. Mano, deixa de ser encherido, velho. Deixa eu me manter aqui no branco, por favor. Pelo amor de Deus. Sai daqui, dragão. Ave Maria. Eu vou passar o tempo assim. Sai daqui. Se saia daqui. Se saia daqui. Se saia. Se saia daqui, hein. Se saia, se saia perfeito. Mano, clássico, calma. Mano, finalzinha com super slide. Tem muito verde nas bananeiras. Não é bananeira, não é coqueiro, né, cara? Coqueiro também nessa parte aqui desse mapa. Embaixo, quando a gente vai fazer o super... Tá de brincadeira, velho. Eu tomei só uma, mano. E eu encostei no verde. Não, cara. Ah, mano. Que azar, velho. Eu peguei um spawn horroroso, mano. O time foi horrível. Nossa, mano. Agora eu tô triste, cara. E o pior é que eu acho que eu ia passar mó de boa, mano. Esse mapinha. Eu tô treinado, mano. Aqui eu já sei todas as bolhas, tá ligado? Já sei fazer tudo. Eu já tava preparado pra passar aqui sem encostar na água até, velho. Olha, mano. Eu ia passar muito de boa. É, sem encostar na água não, né? Mas eu ia passar, homem. E agora, pessoal, sobrou a última cor, que é a cor azul. Mas relaxa, porque depois dessa partida da azul, eu não posso tocar em nenhuma cor da bandeira do Brasil. Então, bora que bora, que agora a cor é a azul. Ai. E é claro que pra cor azul, eu tô com a skin do Dinamitron, meus amigos. Então, bora que bora, porque veio um pivote punch. A gente não pode encostar em nenhuma parte do mapa que é azul. Ainda bem que veio um mapa que o piso não é azul, né, cara? Porque se viesse eu com o piso azul, tu é doido, velho. Aí já era, eu tinha perdido na primeira, mano. Mas bora que bora. Bora lá, meus amigos. Eu não vou encostar em nada, filhão. Bora lá. Ih, robôzinho, tá fazendo aí emote. Oxe, marmo nem do céu. Bora que bora, filhão. Tá se atrapalhando aí. Ó, pessoal, bora passar pelo cantinho pra gente não cair nesse azul. Meu amigo, não venha tentar me dar uma rastreira ou alguma coisa do tipo não, beleza? Eu tô observando, filhão. Se você tentar, você vai levar só a rua pra ficar esperto. Bora pela maré. Nossa, mano. Quase que eu encosto no azul. Tu é doido, boy. Eu dei um pulo que não era necessário. Vou pular no vermelho, beleza? Vem pra cá. GG, mano. Conseguimos classificar. Ô, coisa boa. E ok, pessoal. Vem o outro mapa que não precisa tocar no azul, velho. Lost Temple. Até porque nesse mapa não tem muito azul. A não ser nesse laguinho aqui, né, cara? Esse laguinho aqui é azul no começo, então a gente não pode encostar. E ó, a gente tá indo muito bem, pessoal. A gente já tá em primeiro lugar, pessoal. Vou passar aqui sem encostar. Beleza, tranquilinho. Tamo de boa. E agora, mano, só classificar, velho. Eu acho que vai dar pra classificar nessa partida, velho. Vou até fazer essa bolha de passar direto pra cá. Tamo junto. Vim pra cá fazer essa bolha de cair. Perfeito. E agora, meus amigos, é só tomar cuidado com as pedras. Vou agora vir por essa parte. Ok, encostei, mas não tem problema. Vou até classificar com o estilo ficando aqui pra ela me lançar, tá ligado? É, não me lançou muito não, velho. Vou tentar mais uma vez. Bora lá, velho. Bora vir por aqui. E vem, vem, vem. Bola, vem, vem. É, não funciona, cara. Eu nunca vou conseguir ser lançado pela bola, infelizmente. Eu acho que eu vou classificar porque o povo já tá passando. A maioria, velho, quase que eu fico pra trás. Nossa, pessoal, veio um bloco e desce, mano. Era um mapa piorzinho pra vir porque tem coisa azul passando. Eu não vou poder encostar nos blocos azuis que passam. Oh, my God do céu. Aí é complicado, meus filhos. Ah, meu Deus do céu, mas tudo bem, meus filhos. Bora que bora. Ó, amarelo, beleza? Amarelo eu posso encostar, mano. Só não posso encostar no azul. Então, se vier um azul, né, já sabe. Não pode encostar, meus amigos. Bora que bora. Ó, roxa agora. E eu até tô em dúvida, mano. Será que vem o azul nos blocos? Eu ainda não sei, mano. Ah, vem sim, velho. Agora me lembrei, velho. Pelo amor de Deus, mano. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vou até tentar varar o bloco. E será que se eu varar o bloco azul conta como se eu tivesse encostado? Porque na teoria eu passo, velho. Eu viro invisível, tá ligado? Inclusive, bora usar uma rasteirinha aqui de boa, tranquilinho. A amarela a gente pode quebrar. Só não pode quebrar o azul, né? Eita, mano. Nossa, quebra aí pra gente, pessoal. Tamo junto demais, mano. Na moral, pessoal, facilitaram demais a minha vida, meus amigos. Bora que bora. Eita, mano. Deu ruim. Ainda bem que quebrar pra gente, mano. Eu vou ter que passar por aqui, velho. Eu vou ter que passar. E agora? Como é que eu passo isso? Pelo amor de Deus. Vou passar pelo lado. Vou passar pelo lado. Não deu pra passar pelo lado, velho. Tá de brincadeira o negócio desse. E agora, pessoal, a gente não pode tocar nem no verde, nem no amarelo, nem no azul e nem no branco, cara. É, complicou. Já nascemos no vermelho, no verde, né? Eu ia falar vermelho, mas não, cara. Se a gente pular pra cá, pro amarelo, a gente é eliminado. Se a gente pular no verde, a gente também é eliminado. Essa fase aqui, infelizmente, mano, não deu. Acabou que a gente encostou nas cores do Brasil, cara. Bora ver se no próximo mapa a gente consegue tirar um mapa que não necessariamente tenha a cor do Brasil. Nossa, mano. Mano, complicou, velho. Rambo e estambam, mas eu nasço no azul, cara. Ai, velho, que desafio impossível, pessoal. Sério, mano. Eu já encostei no azul de novo. É difícil, mano. É complicado assim, velho. Ó, se eu pular aqui também é azul, então eu sou eliminado de qualquer forma. Se eu vim pra cá pelo vermelho, eu não consigo passar porque não tem como passar por aqui. Então, né? Impossível. Mas tudo bem. Opa, aquele cara conseguiu passar. Calma. É possível passar aqui nesse vermelho? Não é possível, será? Ó, é possível sim, velho. Que da hora, mano. Eu não sabia disso não, mas meio arriscado, né, cara? E infelizmente a gente não vai conseguir classificar. Olha aí, o povo já vai classificar ali. Ah, velho, marido. Desafio impossível, pessoal.